Tem seis processos, 48.554.14.2015.13. Pedido de revisão tarifária extraordinária da Companhia Paulista de Força e Luz. Diretor relator, doutor Tiago Corrêa. Também um processo bastante semelhante aos já deliberados do item 2 a 5. Aqui se trata da CPFL Paulista, que é uma concessionária com aproximadamente 4 milhões de consumidores. E a análise detalhada e exaustiva das questões relacionadas a essa solicitação de RTE foi realizada, além deste voto, que vai ser resumido pela nota técnica número 11. Então, como os detalhes do impacto já foram também apresentados pela SGT, o Tiago mostrou na apresentação feita pela superintendência, Então, eu também tomo a liberdade aqui de passar direto ao dispositivo e, diante do exposto do que consta no processo 48.554.14.2015.13. Voto por conhecer do pedido de realização de revisão tarifária extraordinária, interposto pela Companhia Paulista de Força e Luz, CPFL e Paulista, para no mérito negar de provimento. Eu voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator e proclamo que é direito de decidir por conhecer do pedido de realização de revisão tarifária extraordinária, interposto pela Companhia Paulista de Força e Luz, CPFL e Paulista, para no mérito negar de provimento. Próximo.